Estamos aqui em Capivari, Avenida Pio 12 Nós encontramos aqui, já é meio dia e meia Nós encontramos o restaurante Casa do Norte Comida nordestina Vamos provar essa comidinha maravilhosa A gente está vendo ali, a vontade é 30 reais Prato feito com duas misturas, 25 Prato feito com uma mistura, 20 Marmitex pequeno, 18 Médio, 20 E grande, 22 Olha que legal Que delícia, que achado Tem feijoadas também Olha que arrumadinho, gente Olha o delícia Eu acho que eu e o Cleiton se acaba na comida nordestina, hein Show de bola Ambiente também é super legal Tem as saladas Gente, almoçamos E almoçamos muito bem, obrigada Nossa, que delícia Que delícia Não filmei o prato porque eu coloquei o celular para carregar O celular que eu filmo Mas olha Eu vou falar de primeira Podem ver que vocês não vão se arrepender não, viu Maravilhosa a comidinha deles Maravilhosa Gostinho mesmo daquela comidinha nordestina Tudo de bom E aí? Tem uma princesa nesse lugar? Tem uma princesa nesse lugar? Não tem Grande Viu ali? É um prédio, né? Não é prédio que fala Tipo um galpão, né? Galpão Na verdade ela se estende para lá Ah, entendi Aqui é só o galpão da prefeitura Mas está para lá a prefeitura, né? Está para lá É grande, hein? Grande mesmo Você vai até lá embaixo Olha Prefeitura de Capivari Capivari faz parte da região imediata de Piracicaba E da região intermediária de Campinas Tem cerca de 56 mil habitantes Em Tupi A palavra Capivari Significa Rio das Capivaras Ela foi fundada em 1832 Olha Fiat, Gemi Filha Letra Fiat, Gemi Fiat, Gemi Fiat, Gemi Sai Vai plantar sol Nós estamos na rua Saldanha Marinho Aqui também é uma cidade bem mesclada Nessa parte de cidade histórica Com propriedades modernas Rua 15 de novembro Essa daqui é a praça Cesário Mota O Cleiton falou que vai ter show aqui hoje E pelo que estou vendo Parece que vai ter mesmo Bem bonita a praça Tem bancos aqui ao redor Igreja Universal Vários comércios ao redor da praça Tem até telão A noite promete aqui em Capivari hoje Tem um chafariz bem bonito São bonitos esses bancos Iluminação super legal Olha que lindo o chafariz Praça bem cheia de banquinhos O coreto também é muito bonito Bem aqui ao lado do palco Tem um chafariz lindíssimo também Olha que legal Muito bonito Temos um monumento Em homenagem à Tarsila do Amaral Um outro monumento Em homenagem à Amadeu Amaral E tem também aqui um parquinho Que a Ágata estava aqui Brincando Acabei de puxá-la aqui Pra ir para a próxima atração Não queria não Queria ficar aqui com a Clarissa Brincando Música Saindo da praça Entrando aqui na rua Regente Feijó A gente está indo a pé mesmo Primeiro quarteirão Nós já viramos aqui A gente já está aqui Do lado da igreja matriz Aí o que me chamou a atenção Foram essas casinhas Olha que bonitinho Os detalhes Aquelas casinhas antigas O Cleiton foi ali buscar o carro Lá vem o Cleiton E aí maridão E a gente vai conhecer a igreja Por fora Já vi que ela é belíssima Estou bem aqui na frente Da igreja matriz São João Batista Olha que linda Que linda Pena que ela está fechada Não vai dar pra ver Por dentro Tem uma propriedade Bem antiga Que ele diz que Em 1878 Dom Pedro II Ele chegou na estação de Capivari E recebeu uma homenagem Aqui em frente A essa igreja aqui Matriz E foi descansar Num casarão Que tem aqui perto Então nós vamos agora Tentar descobrir Onde que é esse casarão Que eles foram Pessoal Fui procurar a casa Onde Dom Pedro II E sua esposa Descansaram Aí a gente saiu Colocou no GPS E onde é a casa Aqui do lado da igreja Tá vendo Pode ver Que é uma casa Bem antiga Né Com a construção Antiga Essa é a casa Onde Dom Pedro II E sua esposa Descansaram aqui Na época Olha como que é A construção São as janelas O portão Bem antigo E aqui Virando aqui A igreja A informação Que a gente encontrou Na internet Sobre a casa Onde Dom Pedro II Com a esposa Descansaram Olha que interessante Como que estava lá Um edifício de Taipa De 1837 Com um telhado de quatro águas Doze janelas para a rua Fernando de Barros E seis janelas para a praça Padre Marques Portão com dois leões de terracota Olha que legal Mesmo que não soubesse o endereço Não tinha como não achar Não dava pra não encontrar Não tinha como Do lado da igreja aqui Olha que legal Pertinho da igreja Esse casarão aqui Se tornou o casarão Mais importante Da cidade Depois da estadia De Dom Pedro Com a esposa Muito legal Procurando aqui agora A praça central Ué Então a praça central Deve ser Ah não É pra frente Eu pensei que já era Na frente da igreja Que eu ia falar Ué De novo Aquela praça Que você filmou Qual que era? É a praça Cesário Mota Será que as duas São do lado Uma na outra? Mandando pra lá Estou vendo aqui Ixi Eu falei o tempo todo Que era a praça Cesário Mota Será que uma É grudada na outra? Ah não Não é não A gente está mandando Mais pra frente A praça lá É ali Ah tá Não Dá a impressão Que é lá mesmo Estou confusa aqui Bastante prédio histórico Misturado com moderno Olha que lindo Olha esse também Olha lá Olha aqui Tem uma garagem central Você viu Que legal Eu estou achando Que é a mesma praça Talvez as duas É colada Uma na outra De um lado É Cesário Mota E do outro É a praça central Só se for Agora a gente tem que procurar A praça Rodrigues de Abreu Aqui em Capivari É onde nasceu também Júlio Ribeiro Que foi o criador Da bandeira do estado De São Paulo Ele foi um dos primeiros Professores aqui Da cidade de Capivari Estamos indo Para a estação Ferroviária Aqui de Capivari As praças Parecem ser Todas coladas Defeito A impressão Que dá É essa Não consegui Encontrar Assim Ah daqui Até tal lugar É a praça central Aí até outro local É a Cesário Mota Não consegui Encontrar Mas eu achei Na internet Uma informação É assim Que antes No passado Lá no passado Os negros E os brancos Não se misturavam Nas praças Então Um lado da praça Ficava com os brancos E o outro lado da praça Ficava com os negros E no caso Na internet Estava informando As praças Cesário Mota E a praça Rodrigues de Abreu Procurei A Rodrigues de Abreu Cai no mesmo lugar Da Cesário Mota Quer dizer Elas devem ser Todas interligadas As três É o que nós imaginamos O Rio Capivari Passando ali Ação ferroviária Antiga Sorocabana Lá em cima Muito bonita Ana Antes da Depois temos Vamos ino Eu E E E E E E Então, ali fica a antiga estação, aqui é o centro cultural, vamos passar pelo ginásio de esportes. A gente vai vir aqui, ó. Ah, não vamos passar pelo ginásio de esportes. Não tem, mas é ali, é um ginásio. Cleiton tentou me ajudar aqui. É isso aí. Muito gostoso ter conhecido Capivari. Agora a gente vai dar um pulo em uma outra cidade chamada Mumbuca. Vamos conhecer um pouquinho de Mumbuca agora. Fica a mais ou menos 17, 16 minutos aqui de Capivari. É pertinho, não é longe. Rota 408. Conhecendo cidade por cidade do nosso Brasil. Tchau. 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 Tchau.